E aí galera lá lá olha o João aí rapaziada tamo aqui pegando aquele lanche zão de leve eu vou cortar os pedaços no no Mac Johnson para nós Mac para nós ó ó ó ó como que nós tá ó daqui a pouquinho também entrando na BGS que a vez de encontrar os caras aqui rápido e é nóis tchau vamos entrar rapaziada hora do show é agora hein Toma aqui ó mochilinha da Nike paga nóis Nike paga é nóis grava aí João grava aí grava um pouco segura não treme a câmera tá segura bem firme vamos lá lá ó galera vamos chegando aqui BGS 10 anos galera o Xana que é nóis ó galera muito show aí ó 2017 Clã Fantasy Def representando o BGS 2017 galera que ela leva de um presencial né Fala rapaziada acabamos de chegar aqui vamos gravar essa entrada eu e a rapaziada aqui ó Stonizeira já o Matheus viu vamos entrar aí galera vamos entrar vamos entrar E aí 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 Vamos lá. 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 E aí Como é que é, Stony? Como é que é? Eu quero tirar uma das fotos E aí 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 E agora é só assim, você tem que ter esse momento onde você... E agora é só assim, você tem que ter esse momento onde você se conecta da cena, da corrida. E é uma corrida que eu criei em minha cabeça, mas você tem que se levantar. Salve galera, um salve para o time Festas e Dad, e um salve para a galera de uma face aí, estou feliz pra caramba de saber que vocês vão para o FinCamp aí, eu estou acompanhando, estou observando aí os novos talentos, muito orgulhosos da galera que a gente conseguiu aí. É nóis, tamo junto, uma boa noite. E tamo, é nóis. É isso aí rapaziada, para fechar...